Entendendo o cérebro do cliente, super interessante, não parece uma coisa muito difícil de fazer, porque tem o cliente, que já é o teu cliente, e tem o potencial cliente. Sim. Nós vamos falar de quem? Do potencial ou do cliente? Na verdade, eu quero trazer essa pesquisa de Daniel Kahneman. Ele fala de dois sistemas, então nós temos dois sistemas trabalhando no nosso cérebro. Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do Canal Perguntas. Fala aí, galera. Beleza? O Paulo que tá falando. Eu estou com a doutora Josi. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Paulo. Obrigada mais uma vez por estar aqui no programa. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Você fica com a doutora Josi. Eu tenho até uma pegadinha, uma esticada no pescoço pra ver. Então, você é idêntico com o que você tá arrumando. Vocês não sabiam, não sei se eu já falei ou não falei, que a doutora Josi é autora deste livro. Fala rapidão sobre emoções tóxicas. Emoções tóxicas, o veneno pra sua alma, é a pesquisa da minha tese de doutorado. Nós sabemos que a maioria dos nossos problemas estão na nossa mente, certo? Então, uma mente intoxicada, ela vai prejudicar a nossa alma e o nosso físico. Do jeito que a gente precisa tomar, vamos dizer, um suco verde pra fazer uma desintoxicação no nosso organismo, da mesma forma nós precisamos fazer isso na nossa mente. Por isso que veio o título. Eu ganhei, vou ler e depois eu falo pra você se é bom. Se você for ruim, eu falo que é bom. Tanto brinqueira é bom, né? Não. É muito bom. O pessoal tem me dado um ótimo feedback. Se você quiser comprar, é só entrar no meu site, josioliveira.com. Que o cabelo vai deixar. Cabelo, coloca aqui, ó. Josioliveira.com, aqui na telinha. Muito bom. Vamos dar um pouco pra ter cabelo pra trabalhar um pouco, né? Ah, e em inglês também ele tá no Amazon.com. Amazon.com ou no Amazon.com.br também. Isso, pela editora no Brasil. E tem mais programa. Depois no outro vídeo a gente fala do programa. Vamos falar o que interessa, porque hoje eu tenho muito interesse de aprender o que você... As técnicas. Qual que vai ser a técnica de hoje? Pra eles saberem. Vamos lá. Entendendo o cérebro do seu cliente. Entendendo o cérebro do seu cliente. Ela olha ali que tem uma câmera ali, tomara que dê certo. Que daí ela vai entender o cérebro do cabelo. Se não fica boa, a culpa é do cabelo. É que a gente tem que trabalhar os três momentos aqui. Olhando pro Paulo e pras duas câmeras, né? Então a gente vai adaptando. É. Então vamos lá. Entendendo o cérebro do cliente. Super interessante. Não parece uma coisa muito difícil de fazer. porque tem o cliente, que já é o teu cliente, e tem o potencial cliente. Sim. Mas vamos falar de quem? Do potencial ou do cliente? Na verdade, eu quero trazer essa pesquisa de Daniel Kahneman. Ele fala de dois sistemas. Então nós temos dois sistemas trabalhando no nosso cérebro. E ele explica que no sistema 1 é o nosso lado rápido, intuitivo. Ou seja, aquilo que já está programado na nossa mente. Vamos dizer, a gente pode andar no piloto automático. A maioria das vezes, né? Quando a gente já sabe dirigir. Nossa, quantas vezes você foi pro trabalho e você nem sabe quando você chegou lá? Exatamente. Quando você sai e de repente, nossa, já cheguei onde eu queria. Isso é automático. É o lado, o sistema rápido trabalhando pra nós. Nesse sistema rápido, você fala assim, Paulo, quanto é um mais um? Dois. Dois. Todo mundo nem precisa ser muito bom de matemática pra saber. Agora, o outro sistema, que é o sistema dois, ele é o mais analítico. Ele vai precisar fazer um cálculo. Ele é o cérebro do... Cabelo. Do cabelo. Que o cabelo, porque a gente tá pintando e gravando aqui, já tem duas horas. Eu tô brincando. Mas é a pessoa mais que reflete, precisa de mais tempo pra pensar sobre aquilo. Se eu falar agora, quanto é 15 vezes 27, você vai parar um tempinho pra pensar. É diferente do mais um que todo mundo sabe. Tá, mas você... Por que isso? Porque... Porque nós temos esse sistema trabalhando dentro de nós. O dois, vamos pensar assim, ele vai fazer as coisas que tem mais desafio, que você precisa usar mais o cálculo matemático, desenvolver uma habilidade pra música, algumas coisas nesse sentido. E é tão interessante isso, porque se eu falar assim, Paulo, você tem uma tarefa agora. Você vai fazer uma lista de sete coisas pra o teu próximo vídeo. O que você vai entrevistar na próxima pessoa? Não, aí você vai gastar tempo pra pensar. Poxa, o próximo vídeo vai ser que tema, tal e tal. Você vai elaborar sete coisas pra o seu próximo, vamos dizer, sua próxima tarefa. Isso quer dizer que o cérebro, esse lado, sistema dois, tá trabalhando em você. O sistema um vai estar tomando, vamos dizer assim, proveito do momento que você está concentrado nessas atividades. Ou seja, o sistema um tem mais influência sobre a gente no momento que a gente está focado em alguma atividade. E o interessante agora é assim, se eu chegar alguém aqui, vamos dizer que o cabelo diga assim, gente, vocês querem uma sobremesa? Aí ele dá duas opções. Você aceita um bolo de chocolate delicioso, Paulo, ou uma salada de frutas. Chocolate, óbvio. Claro. Óbvio. A pesquisa diz que todos nós, ou a maioria de nós, vamos querer o bolo de chocolate. Mentira, não é mesmo? Por quê? Porque você está mais concentrado naquele momento, pensando nesses itens, nas atividades, e isso vai gerar uma vontade de comer doce. Olha que interessante. Então a gente, às vezes, não sabe por que nós estamos querendo tanto doce, né? Por que a gente está com vontade de colocar um chocolate na boca? Para. Às vezes a gente está usando... Tá, vai. Gordinho e inteligente. Pronto. Se você é magrelo, tu é boinho. Porque o gordinho está focado nisso aqui. Ou o contrário, né? Ou o contrário, olha ou não? Você vê que a gente corta a linha de raciocínio da Rose? Josi! Quero ver se a Josi vai começar a voltar ou se ela está no número um lá no... Vamos lá, volta aí no meu estado. Tá, volta aí no meu estado. Você escolheu o chocolate. Por quê? Porque você tem a tendência a querer o doce. O nosso cérebro está buscando a energia. A energia, ela vai vir de um doce. Então eu estou trabalhando com o meu sistema dois e sendo influenciado com um. O que eu quero trazer aqui? Nós precisamos cuidar. Porque nós podemos ser influenciado com as coisas que estão vindo de forma externa. Ou seja, baseado na sua percepção, baseado nas suas crenças, em tudo que você acredita, você vai tomar decisões. Então é aí onde está o segredo de entender o cérebro do cliente. Eu sei como o Paulo é, como ele funciona, sistema um ou dois. Nessa conversa aqui, nós já estamos sabendo qual o sistema está mais ativo. Tá certo? Bom, primeiro, automaticamente, quando eu fiz a pergunta um mais um, foi o sistema um. Quando eu perguntei 15 vezes 27, você ficou... Ok, não respondeu. Então a gente vai observando. Nessa prática, nós vamos entendendo como nós funcionamos. E aí, se você quer apresentar o seu produto ou a sua ideia, na hora de tomar a decisão, o que eu preciso fazer? Eu... Levar você pra que ali? Pra tomar uma decisão mais assertiva, primeiro, pra você não ser enganado por qualquer pessoa. Então nós estamos trabalhando aqui os dois lados, né? Dica pros dois lados. Se você quiser resolver um problema com o seu cônjuge, com a sua família, com o filho, um conflito que você está tendo, você também pode usar essa técnica, porque você vai aproveitar qual o cérebro está... Quer dizer, qual o sistema... Que eu não peguei. Não, você vai... O cérebro 3 está funcionando até agora. Já tem o sistema 3 aí. O sistema 3, exato. Não, a técnica é, você vai observar a pessoa pra saber qual o sistema dela está funcionando agora. Se a gente quiser desenvolver mais rápido esse sistema 1, pra que a gente não seja tão influenciado de forma ruim, ou deixa as coisas externas influenciar tanto as nossas decisões, nós temos que fazer com que essas coisas sejam mais práticas nas nossas vidas. Ou seja, decidir de forma mais assertiva. Trabalhando no cérebro, no sistema 1. Eu funciono com exemplos. Tá, ok. Eu quero parar de gastar tanto dinheiro. Eu quero tomar decisões sábias ou assertivas pra que eu gaste menos. Não agir por impulso, talvez. Não agir por impulso. Então, o que eu faço? Quando eu vou pra uma loja, o que eu preciso... Não. Eu preciso dessa roupa? Eu preciso dessa bolsa? Eu preciso desse sapato? Eu vou começar a me perguntar. Ou seja, quando eu me questiono, quem que tá em ação? Sistema 2. Que vai refletir sobre aquela atitude. Em vez de eu ir lá... Oh, gostei da bolsa, fui e comprei. Na hora. Gostei daquele carro maravilhoso que o Paulo sempre põe aí no canal, ou no YouTube, ou... Quer dizer, no Instagram. Então, você olha pro carro... Eu quero desejo de consumo, principalmente do homem. O que o carro significa pro homem? Eu acho que significa status, poder. Exatamente. Então, você vai agir por impulso naquela hora e depois a tua conta. E depois a sua... E tá sem status e sem poder. Exatamente. Vai entrar na dívida. Não é isso? Então, por que é necessário praticar essas atividades... Vamos dizer, essas decisões mais rápidas? Porque vai ser natural. Você vai olhar praquilo, ele pode te encantar. Que aí tem o neuromarketing hoje, né? Que mostra como as pessoas têm feito pra vender de forma, assim, assertiva, que você vai ficar... Não, eu preciso disso. Eu tô vendo um pão de queijo aqui, hein? É um cabelo... Não pode lembrar. Um pão de queijo delicioso. Então, eu tô olhando pra ele, tô dizendo assim, eu preciso desse pão de queijo? Não, eu posso esperar por ele. Eu já comi três. Então, eu posso esperar pra quando terminar a entrevista, eu acabar de comer o pão de queijo. Entendeu? Agora, tem gente que não. Eu preciso comer até não ver mais nenhum pão de queijo nessa banha. Por isso que as pessoas mais inteligentes sempre falam assim, e eu não... É da forma que eu vivo, a patroa também, a minha esposa também, que nós vamos comprar um carro. Como eu comprei um carro faz pouco tempo. Olho o carro, vejo, dirijo, é esse, é esse. Volto pra casa, eu vou almoçar, vou dar uma volta, vou esparecer, vou pensar, vou ter certeza que é isso. Aí, depois, eu volto e fecho, se eu achar casa, você vai comprar uma casa, tudo que você for comprar, que é um valor grande... Exatamente. Se for um grande investimento, né, você pode usar isso, porque você vai refletir, peraí, será que eu preciso... Às vezes, tem coisas que a gente faz isso depois... Ah, não, eu não precisava comprar. Ou então, você vai devolver. Às vezes, você devolve... Aqui, a gente tem essa opção, né? É, aí, no Brasil, não, mas aqui a gente tem até 30 dias pra devolver, às vezes, até mais, né, dependendo do que seja, né? Então, a gente precisa aprender a utilizar os dois sistemas ao nosso favor. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Porque eu conversei com você outro dia, a gente tava falando pra você, você fez um comentário, que eu acredito também, embora eu não uso muito, que é fugir da aparência do mal, né? Mas a gente pode falar em compras. Tem pessoas que elas já têm essa... Vou fazer com a minha mãe. Minha mãe, ela... A minha mãe é doida pro shopping. Ela vai pro... Acho que ela que é pobre, vai pro shopping, né? Você vai pro shopping passear. Você se arruma e vai pro shopping passear. Só que daí, ela não aguenta ficar o dia inteiro no shopping sem trazer uma coisinha. Aí tem que fugir da aparência do mal, né? Daí tem que fugir da aparência do mal, não vai pro shopping. É isso que ela fala? Não, é possível... Exatamente. Vai pra um outro lugar. Vai pra um parque onde não tenha coisas... Não tem coisas de compra. Oferecendo, né? Já que você não pode se controlar. Agora, é possível se controlar? É, eu preciso primeiro trabalhar isso. Se eu sei que não vai acontecer, se eu não estou preparado pra isso, eu posso me, vamos dizer, fugir pra que eu não seja... Quer dizer, que eu não caia na tentação, vamos dizer assim, de gastar o máximo que eu nem podia. Ou, de repente, a pessoa pode deixar o cartão em casa, pega o valor X, eu posso gastar isso hoje, vai e compra à vista. Né? Tem até esse... juntar dinheiro... A patroa, a minha esposa, ela fala assim... Ué, você quer aquilo? Junta o dinheiro, aí você vai e compra. Mas quando você junta o multante, aí aquilo perde o valor. Isso. Você fala, eu não vou gastar esse multante de uma vez só. Não é mais fácil, por exemplo, você tem o cartão. Você passa o cartão, você não vê saindo. Exatamente. Principalmente aqui, né? Aqui a gente usa muito cartão e às vezes só... Vai só passando lá e não sabe, não tem o controle ou perde o controle. Se você quiser começar a praticar isso, pega lá, 100 dólares. Hoje eu gasto 100 dólares. Já pensei, não vai comprar muito. Aqui compra muito com 100 dólares. No Brasil não, né? Com 100 reais. Mas você pode pôr na carteira e eles dizem, né? Essas estratégias aí de pessoas ricas, pra você andar com dinheiro na carteira. Então, é bom andar com dinheiro pra dizer que você tem o controle e você sabe quando tá saindo. Imagina, se você tiver 500... É ruim quando você... Você pode gastar 500 dólares hoje, se eu ganho esses 500 por semana e você gastar 500, olha como que vai ser as suas contas no final do mês, não é isso? Então, aqui a gente ganha por semana, é muito mais fácil controlar isso. E às vezes prejudica porque toda semana você tem dinheiro também, né? Então, são decisões sábias que a gente precisa ter. Tá, e agora eu, como business owner, eu como dono do negócio, qual que é a estratégia que eu devo usar? Eu sei que é uma, que é a doida, mas como que eu... Eu tenho uma loja, vou aproveitar, corte, se você pega oi. Eu tenho uma loja e você tá entrando. Então, eu acho, se você tá entrando na loja, você tem interesse de alguma coisa que eu já estou oferecendo. Então, já é um ponto pra mim, zero ponto pra você. Então, eu já tô na frente, você veio até mim. Não foi um marketing que eu fiz. Sim, sim. Você entrou na loja. Como que... Quais são as perguntas que eu deveria fazer? A pessoa fala, como posso te ajudar? Tipo assim, como que eu vou ver o cliente ali? Bom, o cliente. Aí a gente precisa fazer um vídeo só sobre o perfil de comunicação. Por quê? Eu preciso saber qual é o interesse desse cliente, a necessidade dele de entrar na loja. Vamos dizer que você tem uma loja de várias coisas. Se é carro, você já sabe. Ele precisa de um carro. Se é algum elétrico doméstico, você sabe. Mas se é uma loja que tem várias coisas... Tipo em um Walmart. Você não sabe o que ele tá procurando. E de repente, esse cliente nem tá na loja. Você encontrou esse cliente em algum lugar e ele é um potencial cliente. Você precisa, então, avaliar. Primeiro, pela roupa dá pra gente saber. Da forma que a pessoa se comporta, o jeito que ela anda. Dá pra gente avaliar o perfil de comunicação dela. Mas como que eu vou saber que ela tá operando mais no sistema 1 ou no sistema 2? Eu vou começar a ver como que é a rotina dessas respostas dela. Então, eu começo com a conversa descontraída primeiro. Quando você descontrai, aqui, por exemplo, a gente pode perguntar. O clima. Aqui muda tanto, né? Tá muito quente, não tá. Ou você pode ser uma mulher, principalmente mulher. Você pode elogiar essa pessoa. E aí, quando você fala. Nossa, a tua roupa é linda. Você já desconcerta completamente esse vendedor. Aí você... O vendedor... O vendedor. Porque se ele não estiver bem preparado. Eu tô falando dos dois lados. Ah, tá. Só pra dizer assim. Você vai... Começa a elogiar. Poxa, todo mundo gosta de elogio. Então, a pessoa já perdeu aquele preparo. O elogio é a melhor coisa. Quando você fala. Nossa, que sorriso bonito. Ou nossa, que roupa linda. Ou o que for. Sem cruzar a linha. Exatamente. Porque você não quer abusar aí da pessoa. Você quer conquistar aquele cliente. E primeiro, vamos dizer, ajudar aquela pessoa na necessidade dela. Nossa, bonita essa camisa tua. Pois é. Aí ele tá usando a estratégia corrente. É o sorriso que ela colocou. Exatamente. Mas aquele carro que você comprou agora é o máximo. Eu amei. Para mais. Tá vendo? Olha só. Então é isso. A gente precisa ler a pessoa e usar técnicas que você quebre a atenção. Por quê? Se o teu foco é dinheiro, você vai ter um resultado ruim. Entendi. Você vai se desesperar às vezes pra vender, pra não perder aquele cliente. De repente, você poderia perder o cliente criando um relacionamento. Hoje a gente se fala muito de relacionamento. É essa interação que vai fazer ele voltar. Mesmo que ele não compre naquele momento, mas ele gostou tanto de você que ele vai voltar. Que é o que as pessoas recomendam. Às vezes eu nunca vou comprar. Vou dar um exemplo. Eu não tomo café. Nunca tomei na minha vida. Mas se alguém perguntar de café, eu vou recomendar o café do Pedro. Do Brazilian Express. Exatamente. Pela relação que eu tenho com ele. Sim. Eu nem sei se o café vai bom, nunca tomei. Todo mundo gosta. Mas, né? Se você precisar de um coach, quem que você vai recomendar? Eu já estudei um ano com ele. Então tá tudo bem. A doutora Jônia. Se você não fala inglês. Eu usei a doutora Jônia esses dias aí. Depois eu conto pra vocês. Muito boa. Então, olha só. A gente aprendeu hoje o quê? Nós temos dois sistemas funcionando. E nós precisamos aproveitar o sistema 1, que é o mais rápido, pra que as decisões que eu preciso tomar, elas sejam mais assertivas. Se eu já for trabalhando de forma mais assertiva, tomar uma decisão pra gastar menos, pra ganhar um cliente, pra vender o meu produto, pra fazer amizades, em tudo vai ser aplicado esses dois. Lembrando, quando você tá focado mais no seu sistema 2, o 1 vai aproveitar do 2, né? Desse momento, pra poder ajudar você a tomar decisões. Aquela que quando você tá ocupado, já vem com o cabelo 15 minutos, até agora o cabelo já tá mostrando pra nós ali. Ó, por isso que quando a gente tá focado, ou assistindo televisão, ou lendo um livro, ou trabalhando, e o filho chega e fala, pai, pode dar essa? Fala, tá. Exatamente. Você quer fugir daquilo, porque tá tão interessante o que você tá falando, que você quer continuar ali. E às vezes você fala, ô, tá. E depois você já tinha dito não. Você foi uma putz, né? É, exatamente. Então tem que tomar cuidado. Muito legal essa do filho, porque tem isso mesmo. Não acontece muito. Muito. E às vezes você, depois, vai brigar com aquela criança. É, eu falo, mas você deixou, você nem lembra. Às vezes você fala automático. Exatamente. É o sistema 1, aproveitando o sistema 2. Muito legal. Qual que é o próximo tema do nosso próximo vídeo aqui do coaching, falando, explicando... Nós vamos falar sobre missão e propósito de vida. Porque é algo que as pessoas perguntam muito. Eu preciso ter um propósito de vida? Assiste o próximo programa que você vai saber se sim ou não. Uma coisa que eu vou perguntar para a doutora Giosi no outro... Não sei se é nem esse do próximo ou outro, que é super interessante. Porque vocês viram a mudança que eu fiz na minha vida. Né? De saúde, de visual, de tudo. E aí o que acontece? Eu comecei a pensar nas outras pessoas que poderiam fazer o que eu fiz. Hoje eu me sinto muito bem porque eu fiz isso. As pessoas me olham diferente. Né? Falam, nossa, Paulo, você estava gordão, agora você estava mais magro. Era feio, agora eu continuo feio, mas feio arrumado. Né? Essas coisas todas. Eu vou querer saber em um vídeo o que faz, o que fez. Eu resolvi agir. Muito bom. E como eu vou ajudar outras pessoas que talvez seja gordinhas, ou talvez seja... Com a moral, vai, a gente tem até um corpo bacana. Mas está meio triste a fazer eles... Você ajuda aqui também, não ajuda? Sim, com certeza. É uma das minhas especialidades. Então fica de olho, não sei se é o próximo ou o outro, mas a gente vai fazer. E a gente está toda a terceira ou segunda-feira, não é isso? No canal, com o Paulo, aqui no canal Perguntas. E a doutora Jôsia também está no Mundo das Mulheres, todas as terças-feiras. Isso, todas as terças-feiras, gente. Está tão legal. Então, se você não conhece ainda, vai lá, assina o canal aí e faz, convida outras pessoas, compartilha o vídeo também. Gente, foi porque eu falei da camisa bonita dela, já está vendendo o canal Perguntas aqui, ó. Beijo, muitíssimo obrigado. Beijo, gente. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Galera, não se esqueça, o cabelo já deixou todas as informações da doutora Josi aqui na descrição deste vídeo. Se você precisar bater um papo com ela, ela atende. Pode até mandar as perguntas, né, Paulo, também. Eu estou falando, você também atende via Skype, se a pessoa não estiver em Orlando. Ou se você tiver vídeo para Orlando, quer agendar uma consultoria com ela, no website dela tem tudinho para você e o cabelo vai deixar tudo anotadinho e segue ela no Instagram também. Qual que é o teu Instagram? Facebook também. Não, Facebook, não se viu. Já fui falar, segue no Instagram, a bicha falou. Facebook também. É que no Facebook eu ponho mais material, entendeu? Às vezes não dá para eu colocar a mesma coisa do Instagram. Então, artigo, por exemplo, eu escrevi um artigo super interessante. É, mas a gente não acaba nunca. Então, tá azuleiro. Instagram aqui embaixo para vocês, José Oliveira. Ó, se a doutora José nunca mais aparecer, vocês entenderam, a culpa é minha. Ela fala, eu corto. Mas é tudo isso. Gente, olha, e não esquece do livro, desintoxicando as suas emoções, você vai viver muito mais, tá bom? Então, olha, vai lá no meu site também e adquira o livro. É isso aí. Beijão, galera. Valeu, Camilita. E aí, vocês falando. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.